Autoridades e moradores de Duque de Caxias participaram em 30 de setembro na Câmara Municipal da audiência pública para discutir sobre o transporte público, proposta pela Comissão de Transportes, presidida pelo vereador Vitinho Grandão. Com relação aos ônibus, a situação é muito complicada. A maioria deles é título precário, sujo, pneu careca, documentação atrasada, ônibus duplicados, então isso é muito grave. Os membros da mesa relataram sobre as reclamações envolvendo o transporte público e as empresas prestadoras de serviços. O relator da comissão, vereador Júnior Wills, falou do papel da Câmara. Nós temos uma missão de representar a população de Duque de Caxias, que tem buscado nos seus representantes uma solução para as demandas que são apresentadas. Todos os vereadores estão empenhados no setor de transporte. A gente sabe que o setor de transporte está deixando muito a desejar ainda. A gente tem que realmente apertar, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Nós recebíamos várias denúncias. Nós fizemos pedido no mandato passado de uma abertura da CPI. As linhas pertencem a nós, o povo, a população dessa cidade. Não pertence a empresa, não. É muito importante trazer aqui para dentro dessa casa a quem tem a responsabilidade de dar a resposta da população. E a Câmara Municipal está fazendo o seu papel de cobrar os seus representantes que eles prestem um serviço de qualidade à população. A gente sabe da necessidade que as empresas têm que se adequar na crise e tudo, mas a gente não concorda com a forma que está sendo tratado o transporte público na nossa cidade. Faz mais de um ano que nós não temos ônibus na comunidade que eles tiraram. Isso precisa mudar. O povo precisa de uma resposta. O povo quer dignidade. São vários pontos em relação ao transporte, como a demora. Os moradores ficam duas a três horas no ponto esperando ônibus. Domingos e feriados, que quase não passa ônibus. A péssima condição de uso. O valor da passagem. O procurador-geral do município, Fabrício Gaspar Rodrigues, colocou a Procuradoria à disposição da população e ressaltou as obrigações das empresas para com o município. Em nome do município, do Poder Executivo e da Procuradoria, a gente entende todas as dificuldades. A gente só nunca vai aceitar que a dignidade da pessoa humana de cada um dos nossos castienses seja desrespeitada por quem quer que seja. Moradores dos bairros Vila Operária, Parque das Missões, Bela Vista, Gramacho, Prainha e Campos Elíseos e os ex-vereadores Grande, Juliana do Táxi e Chiquinho Grandão fizeram suas manifestações. Ônibus quebrados, sem ar-condicionado, elevadores que não funcionam, mudança de rota e supressão de linhas foram algumas das reclamações. O gerente de Planejamento e Controle da CETRANSDUC, Guilherme Wilson, disse que encaminhará as denúncias às empresas, mas ressaltou que os problemas são comuns em todas as cidades. Eu estou há 20 anos no setor estudando os problemas do setor e o problema nosso hoje é de sustentabilidade. A conta não fecha mais. Em nenhum município do estado, transporte público de qualidade custa e o passageiro não dá conta de pagar isso hoje. Reconheceu que os elevadores não funcionam e que o transporte alternativo seria um complemento. Quanto à instalação de ar-condicionado, afirmou que o serviço adiciona 15% a mais na tarifa. Essa conta tem que ser paga. Pelo passageiro, vai pesar. Se a prefeitura tem recursos e consegue, talvez possa ser feito ali um novo modelo de financiamento e de custeio. O ex-vereador e ex-presidente da Comissão de Transportes, Chiquinho Grandão, sugeriu a instalação de uma CPI para apurar as irregularidades. Praticamente todas as empresas de ônibus aqui não tem mais contrato com a prefeitura e ela não é mais uma concessionária. A discussão terá prosseguimento, segundo o vereador Vitinho Grandão. Eu queria, na verdade, convocar a população para que esteja aqui no dia 12 de novembro, porque será o segundo momento da nossa audiência pública, a qual teremos as respostas de todas as perguntas que foram indagadas aqui. Nós queremos aqui os representantes de cada uma empresa que preste serviço de transporte aqui na nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto